Fala galera, beleza? Sejam todos super bem-vindos de volta ao meu canal Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu me chamo Renato e sejam bem-vindos E hoje, como vocês viram aí na thumbnail, no título, eu estarei ensinando a fazer uma fonte aqui no Minecraft Uma fonte simples medieval, pra você que tá querendo aí fazer aquele reino medieval, sabe? Aqui está sua ponte perfeita, é uma fonte simples, não tem muitos detalhes É rapidamente pra você fazer aí no centro do seu reino, ok? Então, já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e bora pro tutorial Ok galera, para começar, nós iremos precisar apenas de 4 itens Vamos precisar aqui de tijolos de pedra, tijolos de pedra com músculo E vamos precisar de balde de água e toche Essa é a primeira coisa que nós iremos precisar Vamos pegar aqui tijolos de pedra e vamos colocar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Aí agora a gente pula aqui, mais o sujo aqui Agora a gente pula aqui e vem, no 1, 2, 3, 4, 5, ok? Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Agora aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, é isso aí galera Agora nós iremos vir aqui, vamos quebrar aqui o nosso chão Pra também não ficar com aquela ponte, né? Com aquele chão meio tosco de terra Se a gente tá fazendo, vamos fazer aqui direito, né? Ela é simples, mas pelo menos tem que caprichar um bocadinho, né? Vamos lá, vamos quebrar aqui, ok? Depois que quebramos todo o chão, iremos colocar aqui nos tijolos de pedra Vamos colocar aqui, fechar aqui todo o nosso chão Desse jeitinho aqui Agora nós iremos vir aqui no centro E vamos colocar 1, 2, 3, 4 e 5 bloquinhos aqui pra cima Beleza? Desse jeito aqui, não, pera, 5 não 4, ok? Desse jeito aqui, agora é algo simples Só vamos vir aqui agora A nossa ponte já está na verdade pronta, né galera? Agora, pra não deixar ela assim, só com esse bloco limpinho Como é uma fonte medieval Ela tá um pouco velhinha, né? Então vamos colocá-la aqui com o músico Então a gente só vem quebrando aqui alguns blocos Só quebra alguns blocos, não precisa ser algo mecânico Quebra aí qualquer bloco aí Só vai quebrando aí os blocos e vai fazendo, galera Não precisa ser muito certinho, não Só quebrando porque também os músicos não nascem certinho, né? Eles vão nascendo, tanto faz Então só vai quebrando aí e vai colocando Pronto, o meu ficou mais ou menos assim Com esses músicos aqui, ok? Ficou com uma ponte meio velha Agora a gente só vem com o balde de água aqui E colocamos aqui em cima E o balde de água vai descendo naturalmente assim Só viemos aqui com as tochas aqui no centro Da nossa ponte aqui, assim nessas partes E colocamos as tochas aqui nesses quatro cantos E é assim que a nossa ponte ficou Perfeita, beleza? E foi esse tutorial, galera Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí no canal Se inscreve e compartilha os seus vídeos Para todos os seus amigos E vocês assim vão me ajudar bastante, ok? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal E compartilhando aí o vídeo pra todo mundo E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!